Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Dona Angina. E hoje eu trago pra vocês mais um doce personalizado no tema jardim. E é um pão de mel sem forma de acetato que eu decorei com pasta de leite ninho. Eu vou mostrar também pra vocês o valor de venda desse doce. E se você gosta desse tipo de conteúdo, esse vídeo é pra você. É tudo que eu vou utilizar pra fazer a decoração. Eu já tingi a pasta de leite ninho. Vou usar também um tapete de silicone pra fazer uma textura. Desculpem. Aí eu tingi a pasta com rosa cereja. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. E ative o sininho da notificação. E se gostar do conteúdo, curta, comente que eu leio todos os comentários. E compartilhe com pessoas que você acha que gostam desse tipo de conteúdo. E aí, esse cortador, ele tem cinco centímetros de diâmetro. Eu vou fazer esse fundo. E vou fazer uma marcação com uma esteca pra fazer esse detalhe, né? Que fica bem bonitinho no doce. Agora, com a pasta branca, eu tingi com o dióxido de titânio. Nossa, minha garganta tá horrível. E eu vou fazer uma textura de renda. Pra ficar bem delicado o doce. E eu vou passando o rolinho pra ficar bem fininha. E olha que lindo que fica. Eu coloco na bancada o açúcar impalpável. E vou cortar com esse cortador que tem quatro centímetros e meio. Olha que delicadeza. Aí, com a mesma pasta rosa, bem fininha. Aí, eu coloquei, ah, eu coloquei um pouquinho de CMC. Porque eu vou fazer a borboleta e eu quero que ela fique durinha. Pra dar aquele efeito 3D na decoração. Aí, eu tenho esse cortador que também ele marca. É um cortador bem simples. É muito usado. Pronto. Agora, eu vou deixar secando, né? Provisoriamente, eu coloquei em cima aqui do rolinho. Mas, eu vou fazer uma... Veja que eu fiz uma... Como se fosse um descanso, um becinho pra colocar. Eu fiz com papel toalha, dobrado. Enquanto eu vou fazendo o restante da decoração, as borboletas vão secando. Aí, eu vou fazer duas rosinhas. Eu tingi essa pasta com o pink. E vou fazer mais duas flores com o rosa. Essa decoração, né? Dá pra usar pra 15 anos, no tema jardim. É uma decoração que dá pra usar pra muitos temas. Eu vou fazer duas florzinhas pra cada... Cada pão de mel. Aí, eu tingi a pasta com o... Verde folha. E faço uma bolinha. Uma coxinha. Pressiono. Tá pronta a folhinha. Como tudo é bem delicadinho. É... A folhinha tem que ser na mão mesmo. Até porque eu não tenho molde de silicone pra folha pequena. Aí, o miolinho da florzinha. Uma bolinha bem pequena, branca. Gente, eu colo tudo isso com o leite condensado ou colinha de CMC, tá? Eu não colo, enquanto eu tô mostrando pra vocês, pra não perder tempo. Mas, depois, eu colo todas as partes. Até porque, pra abrir a pasta, eu coloco o amido. Aí, depois, uma não vai unir na outra. Aí, quando eu terminar, eu vou falar pra vocês qual o preço de venda aqui em Curitiba. Hoje, né? Que é... É... Dia 19 do 10. 19 de outubro. Agora, eu preciso fazer um sombreado na borda da asinha da borboleta. Aí, eu diluí um pouquinho, uma gotinha do corante pink com água. Não coloquei o álcool, porque o corante em gel diluído com álcool, ele vai fazer umas partes que ficam sólidas e separa do líquido. Então, é só água mesmo. E é só porque é na pontinha, seca rapidinho depois. Eu tiro todo o excesso com o pincel. Aí, quando secar, vai ficar mais firme a cor. Olha que lindinho. Gente, eu sou apaixonada. Aí, pra realçar e dar um toque a mais, eu vou pintando o corpinho da borboleta e aquela manchinha que ela tem na asa. E olha, tá tudo pronto. Agora, eu vou mostrar pra vocês o pão de mel. Eu não fiz com a forma de pão de mel, né? Então, eu vou rechear fora mesmo. Cortei a massa e tô recheando com ganache de chocolate nobre. Eu utilizei três quantidades de chocolate pra uma de creme de leite. Derreti o chocolate, juntei o creme de leite, deixei descansar, coloquei na manga e agora tô recheando o pão de mel. Aí, eu vou banhar com cobertura, meio amargo. Aí, antes de banhar, sabe quando a gente vai cobrir bolo, que a gente quer uma segurança maior, a gente faz tipo uma blindagem? Pois é, eu peguei um pouquinho da cobertura e fiz uma blindagem com a espátula na lateral do pão de mel. Pra que ele ficasse mais lisinho, depois que eu banhasse ele todo com a cobertura. Pra não ficar também cheio de farelo dentro da cobertura. Veja que fica, né? Não fica perfeito igual a casquinha feita na forma de acetato. Mas fica, até que fica bem com acabamento legal, né? Aí, eu espero um pouquinho, porque a bancada tá bem fria. Aí, eu espero pra que ele fique firme e retinho, pra que o canudinho não fique torto. E esse canudinho, aqueles canudinhos de papel, eu cortei ao meio. Pra cada canudinho, eu cortei pra dois pães de mel. Aí, eu fiz um disquinho de chocolate, pra deixar esse pão de mel em pé com mais segurança, né? Pra ele não tombar pro lado e pro outro. Pra colocar na mesa de doce e ele ficar apresentável. Aí, eu colo com a própria cobertura. Aí, pra colar a decoração, também uso a cobertura. Aí, eu centralizo pra que todos fiquem, né? Da mesma posição. E aí, eu sempre uso esse lacinho. Tem link do vídeo na descrição, como fazer o lacinho. E olha que lindeza. Gente, eu sou apaixonada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? E antes de encerrar o vídeo, eu queria falar pra vocês o valor. Por quanto vender um doce desse? Aqui, em Curitiba, eu consigo vender a R$9,00. Porque é um trabalho artesanal, com produto de qualidade. E a pasta de ninho. Então, esse é o preço de venda aqui em Curitiba. E vai depender da região de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no Instagram, DonaGinaCWB. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo.